Querido Pai Eterno que estás nos céus, você é o Rei da criação e o Rei de toda a glória. E hoje é o teu Santo Sábado. E queremos vir nesta noite te honrar, porque este dia é um dia sagrado para você. Porque este dia é honrado, Senhor, queremos te honrar, não fazendo as nossas maneiras, não fazendo os nossos próprios prazeres e falando as nossas, pensando nas nossas próprias coisas. E nós chamamos, clamamos a você chamando o Sábado, um dia de deleito. E oramos para que o Senhor possa nos alimentar nesta noite e possamos andar em lugares altos e recebemos a herança de Jacó. E oramos para que só possas encher este Santo Templo com o teu Santo Espírito Santo. e que o seu Amor Divino possa tocar a nossa mente e o nosso coração. E por favor, envie mais dos teus anjos para estar nesta casa, a casa do Senhor. em nome de Jesus, oramos. Amém. Nesta noite, convido a vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 11. E começaremos no verso 40. Ontem à noite, lemos no Espírito de profecia que, após os eventos de setembro de setembro, a serva do Senhor nos colocou nos últimos versos de Daniel 11. Então, nesta noite, vamos estudar Daniel 11, nos versos 40 a 45, mas não teremos tempo completo para estudar com bastante detalhe. Mas, pelo tempo que nós temos, vamos mostrar que estes são os eventos conectados com o fechamento da Porta da Graça. Então, agora vamos ler estes versos, começando no verso 40. E também vamos ler no capítulo 12, dos versos 1 ao 3. E depois vamos começar a olhar os símbolos que estão descritos aqui nestes versos. Daniel 11, verso 40, diz isto. Daniel, capítulo 11, verso 40, diz isto. Verso 41, 42, 43, 44, But tidings out of the east and out of the north shall trouble him, and therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. 45. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. Capítulo 12, verso 1. And at that time shall Michael stand up, that great prince would stand it for the children of thy people. And there shall be a time of trouble such as never was, since there was a nation. Even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Verso 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Verso 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn me to righteousness as the stars forever and ever. So we begin in Daniel 11, verso 40. Então, começamos em Daniel no verso 40. And the Bible says that at the time of the end. E a Bíblia nos diz que no fim do tempo. There would be a war going on between the king of the south and the king of the north. There would be a war going on between the king of the south and the king of the north. Now we need to identify the time of the end, because this is the end of a time prophecy. Então, primeiro precisamos identificar o tempo do fim, ou o fim do tempo, porque aqui está demarcando o tempo final de uma profecia. E o fim do tempo aqui está relacionado com a profecia dos mil duzentos e sessenta anos. Now, as Adventistas do Sétimo Dia, we're familiar with the time of the end. Because we know that from 538 to 1798, we know that the papacy, the Antichrist, ruled during the dark ages and persecuted the faithful Christians. Nós sabemos que durante mil duzentos e sessenta anos, a igreja católica, o papado, perseguiu o povo de Deus por mil duzentos e sessenta anos, de 538 a mil setecentos e noventa e oito. Então, por causa do tempo, eu vou te apontar para algumas referências e quero que vocês escrevam. E na sua casa, vocês estudem elas. O modo que nós sabemos que este verso está falando que é o período de mil duzentos e sessenta anos, é através de Daniel capítulo 12, do verso 4 ao verso 9. E em conexão com isso, é a revelação 12, versos 6 e 14. E lá você vai ver que o tempo, dois tempos e metade de um tempo, são os mil duzentos e sessenta anos, que terminam em mil setecentos e noventa e oito. Lembrem-se, quando nós estamos falando com o tempo profético, um dia é equivalente a um ano na profecia bíblica. Como sabemos disso? Ezequiel 4, 6. Ezequiel 4, 6. Números 14, 34. E números 14, 44. Então, Daniel 11, 40, começa em 1798. Então, Daniel 11, 40, começa em 1798. Então, aqui, o rei do sul está lutando contra o rei do norte. E você tem que entender que, quando nós estamos identificando o rei do sul, O rei do sul é o poder que controla a área geográfica do Egito. Mas, em 1798, nós não estamos falando de um rei literalmente do Egito lutando contra o rei do norte. Mas, a Bíblia está identificando um poder que, espiritualmente, é chamado de Sodoma e Egito. Vamos em Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. E, quando você chegar em Apocalipse 11, vocês vão notar que, nos versos 2 e 3, você vai ver que, vamos ver mais uma vez, a profecia de 1260 anos, ou os 42 meses, sendo referida. Aqui, está em conexão com Daniel 11, verso 40. Agora, em Apocalipse 11, nós temos a profecia que está falando sobre a perseguição sobre as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. E os cristãos que profetizavam e ensinavam da Bíblia. Os valdenses e os albagenses e os albagenses. Os albagenses e o uguenóis. Uguenótes e o albagenses. Obrigado, irmão. Amém. Vocês entenderam. Agora, anote comigo no verso 7. Verso 8. Eu quero que você note isto. que, no período que estamos chegando, perto de 1798, vai haver um poder ateísta, uma nação que vai ter a mesma crença do Egito. Vocês lembram em Êxodos, capítulo 5, versos 1 a 4? Lembra que Moisés chegou para Faraó e disse, Deixe meu povo ir. E o Faraó diz, Quem é o Senhor que eu conheça para deixar o povo ir? Eu não conheço Deus, eu não conheço o Senhor. Eu não vou deixar o povo ir. Nós sabemos que Faraó não era ignorante sobre o Deus de Israel. Na verdade, muitos dos egípcios adoravam o Deus de Israel através de José, por ter interpretado os sete anos de fome e os sete anos de abundância. E aqui vemos Faraó rejeitando a existência de Deus, rejeitando a existência de Deus, dizendo que ele não vai deixar o povo de Israel sair do Egito. Isto significa ateísmo. Mas essa nação também, espiritualmente, será chamada de Sodoma. Agora nós sabemos o que Sodoma faz. Sodomismo. É daí que temos a palavra Sodomismo. Homem com homem, mulher com mulher. Homossexualidade. A imoralidade sexual. Em Judas, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 7. Capítulo 1, capítulo 7. Escreva. Ali nos diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre, pelo pecado de ir atrás de carne estranha e fornicação. E fornicação. Pode vocês agora pensar em alguma nação que tinha o ateísmo do Egito e a licenciou-se de idade de Sodoma? E fez guerra contra a Bíblia e os cristãos. Em os últimos anos 1700. Por volta dos anos 1700. E aqui eles exaltaram a deusa da razão. Só existe uma nação que pode cumprir essa profecia. Esta profecia tem um cumprimento na história da França. Então, no tempo de 1798, França era o rei do sul. E aqui eles estão lutando contra o rei do norte. Nós sabemos que quando eles estão lutando, eles estão se empurrando um ao outro. Lembrem Daniel capítulo 8, versos 1 a 4? Lembrem Daniel capítulo 8, do verso 1 ao 4? Lembrem do carneiro e do bode? O carneiro estava indo ao oriente, ao leste. E aí o bode vem e pisoteia e quebra o carneiro. E nós sabemos que o bode e o carneiro representam as nações da Média e da Pérsia. Então, em 1798, a França ateísta luta contra o rei do norte. Em 1798, a França ateísta luta contra o rei do norte. Quem é o rei do norte em 1798? Isso é muito fácil ver. Especialmente através da história. Em Apocalipse 17, o verso 5, escreva. Vocês conhecem Apocalipse 17, 5? Na sua testa estava escrito o nome Mistério e Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quem é a misteriosa Babilônia? Aqui é o mistério da iniquidade. O homem do pecado. O filho da perdição. Que se exalta de tudo que é chamado Deus. Tudo que é adorado. E ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, se mostrando ser Deus. Você conhece algum homem na terra que diz perdoar pecado e se diz ser Deus? Claro que vocês conhecem. Aqui é o Brasil. Sim. América do Sul aqui, não é? A terra do catolicismo. Nós sabemos que aqui está falando do Papa. E, em profecia, era o rei do norte que controlava a Babilônia. Escreva Gerenias, capítulo 25, verso 9. Agora vamos em Ezequiel 26. Ezequiel 26. E vamos ler o verso 7. Vamos ler o verso 7. Ezequiel 26, verso 7. Ezequiel 26, verso 7. Então, Nabucodonosor, com todos os seus cavalos e seus carros, era o rei do norte. Mas, nos últimos dias, o poder papal, o anticristo, misteriosa Babilônia, o pequeno chifre, a mãe das meretrizes, é o rei do norte. Agora, eu quero que você vá comigo nas suas Bíblias, em Daniel 11. Algum de vocês se pergunta, por que que o Papa deve ser o rei do norte no fim do mundo? Talvez o rei do norte pode ser outro poder. Talvez outro poder, a não ser Roma. Mas, note em Daniel 11, no verso 14. Nós vamos descobrir o poder que estabelece, ou que faz cumprir as visões de Daniel. Em outras palavras, quando olhamos as quatro visões do livro de Daniel, o poder que ele mais foca com os inimigos de Deus, é Roma. Daniel 11, 14. Quem são os violentos dentre o povo de Deus? Os violentos aqui, são aqueles que destroem o povo de Deus. Eles violam o povo de Deus. Eles perseguem o povo de Deus. Eles esmagam o povo de Deus. E é isso que você vê no livro de Daniel. Em Daniel 2, no verso 40. Roma é chamado do rei de ferro. E Roma é o poder que destrói todas as coisas. Aliás, foi o rei de ferro que crucificou o príncipe da aliança colocando os cravos de ferro nas suas mãos e nos seus pés. em Daniel 7, do verso 23 ao 25, a quarta besta, que é o quarto reino, aquele poder que tem dez chifres e dentes de ferro e pisoteia e pisoteia as coisas. Não é nada menos do que Roma. Pisoteia toda a terra e quebra ela em pedaços. Em Daniel 8, 23 ao 25, Roma também destrói o poderoso e santo povo. Então, em profecia, no livro de Daniel, Roma são os violentos. E são eles que fazem cumprir a visão. Nenhum outro poder. Agora, quando falamos de Roma, existem três fases de Roma. Roma pagã, Roma papal, ou a Roma moderna, ou a Roma de hoje. Agora, Roma faz uma coisa muito interessante na história e na profecia. Antes que eles possam reinar o mundo supremamente, eles têm que passar por três obstáculos. Em Daniel 8, 9, Roma pagã teve que conquistar o sul, o leste e a terra gloriosa. antes que pudesse reinar o mundo. Em Daniel 7, Roma papal teve que remover três chifres. Você conhece esses chifres? Os hérulos, os vândalos e os ostrogodos. Amém. Antes que ela pudesse reinar o mundo por 1.260 anos. E Roma hoje? Três obstáculos. O rei do sul, a terra gloriosa e a terra do Egito. Aqui vemos uma aplicação tríplica da profecia. E Roma sempre cumpre a visão. Se você não entende a história de Roma corretamente, você não pode interpretar corretamente Daniel, a profecia no livro de Daniel. Então, em 1798, a França ateísta dá uma ferida mortal ao Papa em 1798. Mas agora há um momento onde o rei do norte retorna e ele vai vir como uma tempestade com cavaleiros, cavalos e muitos navios. Agora, o que é a tempestade? Essa tempestade é um vento muito forte, um ciclone. É um tornado ou algo que destrói. Lembre-se em Provérbios capítulo 1, versos 27, quando a sua destruição vim como um turbilhão e a sua desolação é como um estresse e angústia. vá comigo em suas Bíblias em Jeremias 25 Jeremias 25 verso 32 Quando você vê um ciclone ou um turbilhão ele está simbolizando uma destruição. A Bíblia diz em versos 32 verso 33 Então nós notamos que esta grande tormenta ou um turbilhão está associado com o mal e vai destruir de uma extremidade da terra até a outra deixando nenhum vivo. também no livro de Amos capítulo 1 Amos capítulo 1 verso 14 Amos 1 verso 14 Note o que a Bíblia nos diz Note que o dia da tormenta é o dia da batalha Então quando o rei do norte volta como uma tormenta aqui está começando o dia da batalha e retaliação e revanche contra o rei do sul e ele vem com cavalos e cavaleiros o que são cavalos e cavaleiros cavalos e cavaleiros é um poder militar é um exército eu quero que você escreva esses versos Êxodos 14 verso 9 Êxodos 14 9 mostra que os cavalos e os cavaleiros de farol eram seu exército também em Apocalipse verso 9 Apocalipse capítulo 9 verso 9 e verso 16 também mostra cavalos e cavaleiros como um exército e para que o rei do norte venha contra o rei do sul como uma tormenta ele vai ter um exército um poder superior um super poder um poder militar superior a todos mas isso não é tudo mas ele também vai vir com navios o que são navios? escreva esses versos Salmos 107 verso 23 Salmos 107 verso 23 fala que aqueles que estão em navios são aqueles que fazem negócios nas águas comércio em Apocalipse 18 escreva dos versos 15 ao verso 18 aqui fala daqueles que fazem negócios em navios fala dos navegadores nos navios e fala como eles ficaram ricos por causa das suas mercadorias em seus navios então os navios representam poder econômico dinheiro então o rei do norte o papado para destruir o poder moderno ele vai ter que retornar com um grande poder militar e também um grande poder econômico e a bíblia diz que ele entrará nos países e inundará entenda que nos últimos dias entenda que nos últimos dias o rei do sul não será apenas uma nação mas muitos países muitos países que tem o mesmo ateísmo como França e a mesma religião do Egito ou uma descrença a mesma licenciogidade da França e a descrença do Egito o que nós encontramos no tempo da França quando eles perseguiram os cristãos nós chamamos do grande massacre a Bartolomeu também chamamos da grande revolução francesa conectado com o ateísmo sempre há revolução e sociedades secretas como os iluminatis os maçons agora qual nação nos últimos dias teria muitos países de ateísmo licenciogiz obrigado e sociedades secretas e revoluções só existe uma nação que João Paulo II e o presidente Ronald Reagan se ajuntaram eles dizem ser uma aliança santa mas na verdade uma aliança não santa através da CIA para derrubar a União Soviética a USSR a USSR a USSR a so João Paulo II e Ronald Reagan Ronald Reagan dando o dinheiro e também o exército se ajuntaram para remover o presidente Gorbachev amém em 1989 o mundo viu quando o muro de Berlim caiu o que as pessoas não sabiam que aquilo era um cumprimento de profecia a revista Time dos Estados Unidos a revista Reader's Digest Newsweek a revista Newsweek todas gravaram este evento a revista Veja também gravou este evento que foi o cumprimento de Daniel 1140 e mesmo em 2010 5 anos atrás a revista Time dos Estados Unidos saiu com um novo artigo dizendo que 1989 comemorando 20 anos de aniversário desses eventos dizendo que este é o ano que define o mundo que estamos vivendo este foi o ano que a história parou estas não são as minhas palavras isto foi o que eles escreveram mas antes que eles escrevessem isso o senhor já tinha escrito há muitos e muitos anos atrás então quando a União Soviética caiu em 1989 19 junto com João Paulo II rei do norte e Ronald Reagan representado como os cavaleiros os cavalos e os navios entraram nos países da União Soviética e os conquistaram o obstáculo número 1 foi removido em outras palavras a partir deste ponto ateísmo continua-se no mundo hoje China China North Korea Norte Coreia existe muitos países ateístas a Cuba comunista mas o ateísmo não está mais impedindo que o rei do norte possa retornar e receber o seu poder novamente e há uma coisa também interessante em Apocalipse 17 Apocalipse 17 começando no verso 7 Apocalipse 17 1989 foi a guerra mais dramática do século 20 Mikhail Gorbachev representando o mundo ateísta indo contra João Paulo II e Ronald Reagan eu ainda lembro o o pronunciamento de Ronald Reagan onde ele disse Sr. Gorbachev derrube este muro foi um cumprimento de profecia porque ele aquela muro simbolizava simbolizava a separação de igreja e estado e agora esse obstáculo é removido e agora o Papa é um herói novamente e ele é o homem do ano e agora ele é o líder moral que o mundo está olhando para ele para resolver todos os problemas e agora ele está recebendo novamente o seu poder sobre a terra em Apocalipse 17 no verso 7 nos diz no verso 8 eu quero que você note algo esta besta que era de 538 a 1798 e a besta que não é a besta que depois de 1798 recebe a ferida mortal vai retornar do mais profundo do abismo agora lembra que é a besta de Apocalipse 11 que mata as duas testemunhas que surge do mais profundo abismo França Ateísta a União Soviética tendo os mesmos princípios da França política e espiritualmente também sai do mais profundo do abismo mas aqui nós vemos Roma enquanto a sua ferida mortal está sendo curada começa a surgir das cinzas do poder antigo da União Soviética que também sai do mais profundo do abismo então Daniel 11 40 é onde estamos vivendo agora 1989 já se passou 11 de setembro de 2001 já se passou qual é o próximo passo do rei do norte agora ele vai na terra gloriosa o que será a terra gloriosa não muito difícil de entender não confunda com o monte o monte santo glorioso o que é o monte santo o monte santo é a igreja de Deus a igreja remanescente de Deus na verdade você pode escrever Zacarias 8 verso 3 chama Sião o monte santo glorioso Sião é um símbolo do povo de Deus Isaías capítulo 2 verso 2 e 3 fala que Jerusalém o monte santo a casa de Davi de Jacó está estabelecida sobre o topo das montanhas o que é a casa de Deus 1 Timóteo 3 1 Timóteo 3 15 nos diz que é a casa de Deus é a igreja de Deus o firmamento e o pilar da fé então você tem o monte santo glorioso a igreja mas você tem a terra gloriosa aqui é o segundo obstáculo o que é a terra gloriosa vá no livro de Ezequiel capítulo 20 Ezequiel 20 começando no verso 5 veja o que a Bíblia nos diz Ezequiel 20 verso 5 a Bíblia nos diz 6 espera um momento a terra que manda leite e mel a terra prometida a terra de Canaã a Bíblia acabou de nos dizer que é a glória de todas as terras não existe mais não existe nada mais glorioso do que a terra que manda leite e mel olha agora no verso 15 repete novamente então note a terra gloriosa não é a igreja para a igreja é dado a terra gloriosa é uma terra de herança para cumprir uma missão especial da pregação do Evangelho vai em Jeremias capítulo 2 a terra gloriosa é a terra que manda leite e mel é uma terra de abundância é uma terra que é famosa uma terra prosperável Jeremias 2 verso 5 na verdade Jeremias 2 verso 4 agora lembre a casa de Israel é a igreja agora vamos continuar verso 5 verso 6 verso 7 verso 7 nos diz que essa terra de leite e mel é um país fértil uma terra fértil quando o povo de Deus saiu do Egito porque eles não tinham liberdade religiosa para adorar o Deus do céu ou guardar o sábado no Egito Deus providenciou uma nova terra um país uma terra que manda leite e mel para o seu povo vamos em Jeremias 3 Jeremias 3 verso 18 Jeremias 3 verso 18 agora note da mesma forma que eles saíram do Egito e Deus deu para eles essa terra eles estariam saindo do norte ou Babilônia literal ou Babilônia espiritual mais uma vez eles iriam receber uma terra de herança veja o verso 19 agora verso 19 nós descobrimos que a terra gloriosa a terra que manda leite e mel é chamada de outra coisa não somente de uma terra desejável é uma excelente herança dos exércitos das nações o que é um exército isso está descrevendo um grande exército o que quer o que quer que seja essa terra que manda leite e mel esse país prosperável que provê liberdade religiosa onde nós não devemos adorar a papas e a obedecer a reis qualquer que seja este país de acordo com o verso 19 em outras palavras este país tem um exército superior o melhor exército do mundo desculpa em lhe dizer não fique triste comigo aquele exército não é o Brasil desculpa mesmo que ele esteja tenha um grande exército profeticamente dizendo existe uma nação que é o grande poder do mundo qual nação pode ser esta? tem riquezas dinheiro é uma terra de liberdade religiosa é uma terra cristã é uma terra que manda leite e mel para muitas nações na verdade eu acho que muitos brasileiros gostam de ir para essa terra e viver lá porque Deus fez muito mais por essa nação sobre qualquer outra nação que o sol brilha e eu não estou dizendo isso simplesmente porque eu nasci nessa terra mas baseado na profecia só existe uma nação que tem o exército superior do mundo que tem liberdade religiosa e cristã é uma terra gloriosa uma terra prometida para muitas nações uma terra que manda leite e mel elas não tem ruas de ouro ruas de ouro é somente em Jerusalém mas alguém algumas pessoas pensam que lá existem ruas de ouro que nação é essa vai em Apocalipse 13 Apocalipse 13 e agora vamos começar a trazer pontos para fechar a mensagem Apocalipse 13 notice o que a Bíblia nos diz começando no verso 15 verso 16 17 só existe um poder que pode fazer isso onde eles vão te dizer vocês devem receber a marca da besta ou vocês não vão comprar nem vender isso quer dizer que eles podem controlar todo o dinheiro e todos os bancos e se vocês não fizeram o que nós falarmos nós vamos matar vocês isso parece palavras de guerra para mim parece palavras de poder militar quem é esse que está enforçando essas coisas quem é esse poder que faz toda a terra adorar a imagem da besta os Estados Unidos da América os Estados Unidos da América é a terra gloriosa e você sabe o que é interessante? e adivinha quem está vindo para a terra gloriosa em setembro o Papa o Rei do Norte ele está vindo e ele vai entrar e você sabe e quando ele entra muitos cairão o que isso significa? ser a caído e mesmo assim vai haver alguns que escapam da sua mão Edom, Moab e Amon agora o que é a mão? porque é com a mão que ele entra e quando ele entra nos Estados Unidos a profecia nos diz que os Estados Unidos vai juntar as mãos com o anticristo Roma pode você ver? toda vez que vocês assistem o noticiário e você vê o Papa balançando a mão do presidente dos Estados Unidos sabe o que você está vendo? quando você olha para isso isso é Daniel 11, verso 41 porque quando eles juntam as mãos juntas é aí que um decreto dominical vai ser enforçado vai em Daniel, capítulo 7 no livro de Daniel capítulo 7 verso 25 o que é a mão do Papa? esse é o seu poder, irmãos na verdade, através dos Estados Unidos eles vão fazer que todos recebam a marca na mão ou na testa Daniel 7, 25 ele diz note o papado vai destruir os santos e vai perseguir e destruí-los e ele vai pensar em destruir tempos e leis trocando o sábado para o primeiro dia da semana como uma marca do seu poder sobre todas as igrejas mas diz que os santos serão entregues na sua mão o que significa estar na sua mão? veja Daniel capítulo 3 você lembra Daniel 3? a imagem de Nabucodonosor? e lembra que todo mundo estava lá todos os xerifes os juízes os conselhadores e os todos os poderes políticos e eles vieram para a dedicação e você lembra que existia um mensageiro que dizia quando vocês ouvirem a música começar a tocar vocês devem ajoelhar e adorar a besta e se você não quiser isso será jogado na fornalha de fogo então a música começa a tocar e todo mundo se ajoelha adorando os deuses de ouro da lua do sol e das estrelas mas não todo mundo mas havia três homens Sadrach, Mesaque e Abidnego e eles diziam vocês não tem que nos dar outra chance, oh rei nós ouvimos a música a primeira vez e você não precisa repetir porque eles estavam em posições elevadas e o rei gostava deles e ele disse vocês fazem parte do meu governo se ajoelhem e adorem a imagem de ouro eu sei que vocês guardam o sábado eu sei que vocês acreditam numa dieta saudável e eu sei que vocês adoram o meu Deus do céu e eu sei que vocês são adventistas do sétimo dia mas vocês tem que fazer isso não me envergonhem não me faça aparecer mal em frente em frente dessas pessoas e eu vou tocar a música novamente e vocês tem que se ajoelhar e vocês não tem que realmente adorar simplesmente ajoelhe e fingam que estão amarrando o cordão dos seus sapatos e ele disse não rei o Deus que nós servimos ele vai nos libertar e mesmo se formos destruídos nós não vamos nos ajoelhar ao seu Deus no sol, da lua e das estrelas e você sabe quem aqueles três homens representam aqui estão eles esses três anjos que não ajoelham para adorar a besta e receber a sua marca esses três anjos representam aqueles três homens que devem representar nós aqui nessa igreja mas sabe o que o rei disse você acha que o seu Deus é o Deus verso 15 das minhas mãos você vê que eles estavam nas suas mãos quando perseguição começa e a sua vida estava na linha não havia tempo de paz tempo de angústia não um tempo onde o caráter é formado mas um tempo que o caráter é revelado agora é tempo de saber se você tem um óleo na sua lâmpada e agora nós sabemos a história e aqueles três homens foram jogados no fogo e de repente eles olharam e viram que esses homens não foram destruídos pelo fogo agora os homens que jogaram eles no fogo na fornalha foram destruídos mas não esses homens e de repente houve um quarto um quarto anjo que desceu e iluminou a terra com a sua glória e nós sabemos que aquele anjo era o filho de Deus era Jesus era o quarto anjo se ajuntando com o terceiro e fazendo que a mensagem se aumente a um alto clamor e nós sabemos que eles foram libertados ele entra primeiro nos Estados Unidos com a sua mão o poder do decreto dominical e ele quer que vocês deem as mãos a eles simplesmente receba a marca na sua mão nós não podemos fazer mas muitos vão fazer muitos adventistas vão fazer mas eles não tiveram o caráter e a experiência dos três hebreus e eles cairão o que significa ser derrubado ou caído vá em Jó 19 irmão nós estamos sem tempo e eu não ainda terminei nós precisamos de mais tempo nós precisamos de mais tempo para estudar o capítulo 11 de Daniel está quase terminando é aqui onde nós estamos na história pode você ver está você pronto está você pronto para o tempo de angústia está você pronto para o selo de Deus está você pronto para a chuva seródia está você pronto para estar de pé num tempo onde não haverá um intercessor quem poderá estar de pé isso é o que tudo devemos pensar todos aqueles que tem mãos limpas e um coração limpo um coração puro estarão prontos para estar de pé em Jó 19 verso 6 o que significa ser derrubado a Bíblia nos diz Jó 19 verso 6 7 verso 7 verso 8 verso 8 Verso 10 Onze Pausa Quando você é Transtornado, derrubado Você clama Mas Deus não ouve a sua voz Você procura por juízo e justiça Mas aí não está A Bíblia nos diz que Ele te cerca Coloca os seus pés em trevas E Ele remove a sua glória E a coroa é removida da sua cabeça Você perdeu sua coroa E Ele me destruiu Ele me arrancou A minha esperança foi removida E outras palavras Você foi sacudido para fora Você agora é contado como um dos seus inimigos E agora você vai receber a sua ira Oh irmãos Verso 41 É o próximo evento O que acontece na América Vai acontecer no Brasil E no mundo inteiro No Paraguai Na Argentina No Chile No Peru No Equador Toda a América do Sul E vai ser muito duro aqui Porque aqui é a terra do catolicismo A igreja católica é poderosa aqui Mas irmãos Mas eles não são tão poderosos Mesmo que vai haver uma separação do joio e do trigo É aqui aonde as virgens sábias e tolas serão separadas da igreja E mesmo que muitos que se apostatam vão se ajuntar à bandeira das trevas de Satanás E vai ter muitos que vão sair debaixo das bandeiras das trevas de Satanás Que estarão debaixo da bandeira exsanguentada do príncipe Emmanuel E este povo vai encher os lugares vazios Quem são eles? Edom Moab E Amon Quem são eles? Estes são as outras ovelhas de Deus Que ele tem Que não está no meio deste povo Mas eu vou trazer eles As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eles vão sair do espiritualismo Vão sair da igreja católica Vão sair do protestantismo apostatado e dos movimentos evangélicos Como que eles vão fazer isso? Eles vão ouvir uma mensagem Uma mensagem do alto clamor Saí dela povo meu Para não receber as suas pragas e os seus pecados E os seus pecados chegaram ao céu e Deus tem lembrado das suas iniquidades E a terceira mensagem angélica vai alcançar muitos no Brasil Como? Você são os trabalhadores Você são os evangelistas Você são os missionários Os pregadores Você são esses três anjos Os três hebreus São nós Nós vamos chamar eles E eles vão tomar os seus lugares Junto com nós E Babilônia vai cair Perseguição vai começar Um tempo de angústia qual nunca houve E vai começar dos Estados Unidos Para os países do Egito E ninguém vai escapar O mundo vai adorar após a besta O ouro e a prata estarão ao seu controle Como as classes ricas e as classes pobres E todo o poder militar Mas humores do Oriente e do Norte Perturbarão ele E rumores do Oriente e do Norte O aumento da terceira mensagem angélica Vai enfurecer o Papa O papado E ele vai vir após nós E ele vai tentar nos destruir Porque nós estamos destruindo o seu reino E vai haver muitos mártires E ele vai colocar o seu tabernáculo Entre o Monte Santo Glorioso e o Mar A última batalha do Armageddon Contra o bem e o mal Luz e trevas Erra, erro e mentira Cristo e Satanás Mas Mas ele chega ao seu fim Ninguém pode o ajudar Por que ele chega ao seu fim? Porque naquele tempo Miguel se levantará O grande príncipe Que fica de pé pelo seu povo E ele fica de pé Ele se levanta para julgar a meretriz E derrama as sete últimas pragas E vai haver um tempo de angústia O qual nunca houve Desde quando houve uma nação na Terra E naquele tempo O seu povo O seu povo O seu povo Serão libertados Todos Que são encontrados Escritos no livro Hoje Nesta noite Está o seu nome escrito no livro Da vida Eu não estou falando sobre o livro da igreja Estou falando do livro da vida Do cordeiro morto Desde a fundação do mundo Porque se o seu nome não estiver escrito lá Nas páginas brancas Todos que estão sobre a terra Adorarão a besta Quando sua ferida imortal For curada E a única coisa que vai nos salvar É ter nossos nomes escrito lá Nós precisamos estar lá E não derrubados Porque assim vocês serão libertados E vocês receberão o selo de Deus Vocês terão um passaporte Para Nova Jerusalém Não somente você Mas está bom Mas também Edom, Moab e Amon Estarão vindo conosco Uma grande igreja triunfante Não mais militante Mas triunfante Uma igreja gloriosa Que não tem manchas Nem verrugas Nenhuma marca Nenhum pecado Quer você fazer parte dessa igreja? Quer você o nome no livro Dessa igreja Se você quer o seu nome no livro E que Deus Limpe o livro E você não seja removido Eu convido a você A misericórdia Agradecemos pelo seu Espírito Continuar a lutar Após nós Que o Espírito de Deus Nos convence do pecado Da justiça E do juízo Que é o Espírito Que está buscando Até o dia da redenção Que é o Espírito Que está buscando Mesmo agora A nos selar Para a eternidade É o poder do Espírito Santo Que nos dá o poder Para entender a verdade E aceitar É o Espírito Santo Que nos dá poder E vitória Sobre os nossos pecados E nesta noite Nós queremos entregar A nossa mente E o nosso corpo A Deus Que o Espírito Santo Possa escrever Nas tábuas Carnais Do nosso coração De acordo Com a nova Com a promessa Da nova aliança Escrevendo A lei Na nossa mente E no nosso coração Pai Neste momento Do selamento Nos ajude A estar Firmes Na verdade Intelectualmente E espiritualmente Para que não Possamos ser Movidos O Senhor Tem nos revelado Estes eventos Que estão Conectados Com o fechamento Da porta da graça Para que possamos Estar de pé No tempo de angústia E eu oro Para que esta igreja Aqui em Belo Horizonte Com os membros E os seus líderes Possa estar de pé Como Sadraque Sadraque Mesaque E eles não Se comprometam Com o mundo Que eles não Se ajoelhem Após a imagem Mas que eles Guardem os mandamentos De Deus E tenham a fé De Jesus Por favor Nos ajude Pai Para ter vitória Sobre a besta A imagem O seu número E o seu nome E trazer Edom, Moab e Amon Para dentro Da igreja remanescente Mantenha Pai Todos os nossos nomes No livro da vida E nos liberte Daquele grande E temoroso Tempo de angústia E nos salve No mar de vidro Onde podemos cantar O hino da vitória De Moisés E tomarmos parte Da árvore da vida E comer e viver Para sempre Um com os outros Com Jesus O Pai E o Espírito Santo Os anjos Os profetas E os santos Em nome de Jesus Amém